Um Paraíso Escondido Praia da Baleia em 4K com drone Altel Herbunano Plus Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Que tal conhecer um paraíso escondido no estado de São Paulo? Uma praia com águas cristalinas, calma, areia clara, fina e bem compactada podendo andar de barco e correr com total segurança Nesse vídeo eu apresento a Praia da Baleia que fica em São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo e aproximadamente a 150 km da capital Um excelente ponto turístico para visitar e se hospedar Como eu estava com drone Altel Herbunano Plus aproveitei para firmar a praia de ponta a ponta apesar dos ventos fortes Na ida para o lado direito da praia quase totalmente a favor do vento o drone percorreu incríveis 2,5 km em poucos minutos ultrapassando os 45 km por hora mesmo sem estar no modo esporte e ainda gastou bem pouca bateria já para a volta como teve que lutar contra o vento demorou um pouco mais e gastou bem mais bateria mesmo assim deu para ir até a outra ponta da praia e voltar sem desespero para que o vídeo não ficasse muito extenso acelerei partes do vídeo em duas vezes o que vocês acharam? ficou bom? ou não deveria acelerar? é sempre bom conhecer novas opiniões para que eu possa melhorar meus vídeos por isso se tiver alguma deixe nos comentários agora vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre a praia da baleia a praia da baleia localizada em São Sebastião é um belo destino litorâneo que oferece aos visitantes uma mistura encantadora de natureza intocada e comodidades turísticas confira abaixo uma descrição detalhada deste local deslumbrante localização e extensão a praia da baleia está situada no litoral norte de São Paulo no município de São Sebastião localizada a 42 quilômetros do centro de São Sebastião e a 15,5 quilômetros da praia de Maresias o acesso é pela estrada do Camburi, que é bem sinalizada há vagas para estacionar nas ruas residenciais que levam à praia com aproximadamente 4 quilômetros de extensão a praia é conhecida por suas areias brancas e águas cristalinas proporcionando um cenário deslumbrante para os visitantes características geográficas e naturais a praia é circundada por morros cobertos por vegetação nativa criando uma paisagem exuberante e preservada a qualidade das águas da praia da baleia é reconhecida sendo propícia para atividades como natação, mergulho e stand-up paddle a presença de vegetação nativa e vida marinha contribui para a atmosfera natural e intocada da região, atraindo amantes da natureza e entusiastas da vida marinha infraestrutura e atrações turísticas a infraestrutura na praia da baleia inclui uma variedade de quiosques e restaurantes que oferecem pratos da culinária local e internacional proporcionando aos visitantes uma experiência gastronômica diversificada à beira-mar a areia é firme e o mar é calmo em alguns pontos o que favorece a prática de esportes a praia da baleia também é conhecida por ser um dos melhores pontos de surf da região atraindo surfistas de todos os níveis além disso a praia oferece estrutura para atividades recreativas como aluguel de equipamentos para esportes aquáticos e passeios de barco garantindo entretenimento para todos os gostos pontos de interesse próximos para os amantes de trilhas ecológicas a região próxima à praia da baleia oferece opções de caminhadas em meio à mata atlântica permitindo aos visitantes explorar a rica biodiversidade da região além disso mirantes naturais proporcionam vistas panorâmicas deslumbrantes permitindo que os visitantes apreciem a beleza da costa e do oceano em resumo a praia da baleia em São Sebastião é um destino turístico deslumbrante que combina a beleza natural em tocada com comodidades modernas oferecendo aos visitantes uma experiência única à beira-mar os dados da inteligência artificial vieram do chat sonic e do bing estranhamente o chat gpt não estava funcionando então tive que mudar para o chat sonic foi o melhor que eu encontrei testei vários mas a maioria dava respostas genéricas e sem valor postarei um vídeo em breve com mais informações e detalhes sobre esta nova ferramenta de inteligência artificial pelo canal mais o que obrigado por assistir espero que tenham gostado do vídeo tchau tchau tchau